E ae, aqui quem fala é Afoncílio e bem-vindo a mais um For Nostalgia. E hoje a gente continua aqui a nossa série de Detonado do Batman Arkham City. E a gente vai continuar aqui onde a gente parou. Se você não viu a primeira parte do Detonado, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos logo pegar aí os troféus do Charada. Esse troféu aí está bem perto de onde o Pinguim deixou a primeira máquina dele ali para atrapalhar o sinal do Batman. Está vendo? Está do lado do museu ali. Quem jogou aí lembra onde fica aí. No cantinho ali do mapa, mesmo lugar onde a gente estava antes. E fica nessa pilastra aí, está vendo? Eu subi ali só e peguei o troféu. A próxima, o próximo troféu aí, a gente vai descer. Vamos descer aqui. É embaixo, Batman, embaixo, ali. E sobe. E, está vendo? É aqui, no metrô. Metrozinho, trem, não sei o que é isso. E é no mesmo lugar ali, só aí embaixo. A gente vai usar aqui o sequenciador criptográfico e... Achar a senha. E pronto. Abriu. Vamos lá. O próximo troféu fica bem perto aqui também. Fica ali na frente, ali, num bequinho ali. E ele fica do lado de uma pilastra, lá na parte de baixo, no térreo mesmo lá. Então, você vai... Num lugar com uma iluminação ali meio amarelada. Você vai descer lá e fica do lado da pilastra ali. A próxima charada... Charada não, desculpa. Troféu. Fica aqui, perto também. Ali tem uma avenida ali embaixo, uma rua. Onde é coberta por umas cúpulas de vidro. E fica nessa esqueminha aí, ó. E é só usar aí o... A carga elétrica remota, levantar a porta e passar por baixo. E... Já era. O próximo troféu, ó. Fica pertinho aí também. Mas ele fica debaixo dessa meia aqui, ponte aí, onde passa o metrô ali debaixo. Então, fica entre essa estrutura, esse prédio e a estrutura do metrô. E tem... Aí, ó. Quer ver, ó. Vou mostrar aqui. Tem... Seis pontos de interrogação. Todos estão ligados ali na gaiolinha. E você tem que acertar os seis com o batarangue. Só que tem que fazer o batarangue rápido. Que é o LT. Você clica três vezes rapidinho, ó. E ele joga. Só que tem o tempo ali, ó. Ele... Se você acabou de destruir ali, ele já começa a contar o tempo, ó. E aí você só pode acertar os pontos de interrogação. Se você acertar outro lugar, ele zera de novo, tá vendo? Por isso que eu demorei tanto pra pegar ele. Ó, vou jogar agora e vou conseguir porque eu não acerto mais nada lá. Aí abriu. Abriu, ganhou a linha em cima. Só usa a batigarra e... Ah, era. Beleza? O próximo troféu aí... Fica nesse mesmo lugar. Só que no prédio, em cima mesmo. Onde até ficam os caras armados aí. E fica ali, ó. Nessa... Nesse portalzinho ali. Fica o troféuzinho ali, escondidinho. O próximo troféu fica... É do outro lado da estrutura. Que tem ali uma passagem ali embaixo. Tem um monte de caras armados, inclusive, aí. E tem um monte de mina aí. E ali tem uma... Uma parede em falso. Onde você vai usar o... O... A carga explosiva ali, o gel explosivo pra explodir. Você pode destruir essas minas aí com esse neutralizador. Só que como eu não liberei ainda, porque eu não fiz as charadas, então eu não tive pontuação pra liberar as coisas. Então eu tô liberando ainda os troféus, as charadas, pra gravar pra vocês, né. E aí a gente vai usar o gel explosivo. E... Explodir ali. Tem sorte de não pegar nenhuma mina, mas... E agora eu pego. Levo uma na cara ali. Beleza, o troféu tá aí, ó. Bom, o próximo, o próximo, o próximo troféu. Então, fica nessa mesma rua aí. Só que é lá no metrô, lá em cima. Tá vendo que tem um metrô ali, ó. E ele tem uma... Porta em falso aí. Então a gente só vai... Dar um rasante e apertar X ali, ou... Quadro. Acho que é quadrado, né. No play. E quebrar... A paredinha. Já era. Tá ali dentro. O próximo, fica numa esquina aí, ó. Nessa esquina desse... Prédio aí. E ele... Tem dois pontos de interrogação. Então... Tem aquele ponto de interrogação ali. Que tá ligado na galinha aqui. E eu vou mostrar onde tá o outro ponto de interrogação ali, ó. Tá na outra esquina aqui. E aí, como é que a gente vai acertar os dois, né. Porque quando você acertar o primeiro, vai começar a contar um tempo. Então a gente vai usar o... Bataranga de controle remoto. Mas vai usar o de ataque rápido ali. Que é o LT duas vezes ali. Pra você jogar rapidão. E já segura o LT. Aperta o RT. E já controla o bataranga de controle remoto. Então você... Vai conseguir pegar bem rápido aí. O próximo, fica aí perto desse... Prédio que tá escrito Gotham aí. Tá vendo? Fica ali na frente ali, ó. E é só... Uma caixinha ali, pra usar o sequenciador criptográfico. E vamos lá. Aí você decodifica ali com a... Com o analógico. E abre a gradinha. E já era. É... Vale lembrar que essa... Esse troféu aí, ele só libera depois que você pega a primeira charada lá. Do charada. E você pega o refém. Que fica na igreja. Então... Eu tive que fazer isso antes, pra depois liberar. Então vamos lá. A próxima fica aí nesse prédio em frente. Do... Desse lugar mesmo que a gente acabou de pegar. Tem outro lugar pra usar o sequenciador criptográfico de novo. Então a gente vai usar a senha de novo. E... Abrir a gaiolinha ali. Pronto. O próximo fica na entrada ali da... Da torre. Aquela torre que tá pegando fogo ali agora. E ele só fica na entrada ali na parede. É só usar o... Bate-garra e pegar. E já era. O próximo... Próximo... Próximo troféu fica ali na esquininha ali, ó. Num beco ali. Então a gente só vai usar o raio... Congelante. Jogou ali, ó. Tapou. O vaporzinho ali. E... Vai lá, Batman. Passa por baixo. E já era. Pegamos mais... Um troféu. O próximo... É... Perto desse prédio... Ice aí. Acho que é Ice, né? Que é o nome dele. E... E ele fica numa... Uma parede em falso ali, ó. Até vou mostrar aqui. Eu uso bastante essa visão de detetive. Porque eu consigo achar facilmente... Os lugares que são interativos. Tipo parede em falso. Grades e... Alçapão. Várias coisas. Então o outro... Tá aqui perto. Não vou nem mostrar no mapa, ó. Vou só ir lá. Tá vendo? Subiu ali, ó. Já tem uma parede em falso ali, ó. Tá vendo? É... Pertinho aqui. É no prédio em frente. A gente só vai usar mesmo... O... O gel... Explosivo ali... E detonar a parede e pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na frente é o prédio Ace. Ai, caramba. Vai. Isso. Marcou? Então vai. Vamos usar o gel explosivo ali. Vai. Explodir e já era. Ok. Isso daí foi o que gravei mesmo. Vamos para o próximo. Próximo. Próximo está na entrada... Aliás. Lá dentro do... Da torre. Lá. Lá na entrada da torre, né. Dentro do complexo ali já do... Da torre. Então a gente vai ir lá. Depois eu vou fazer uma... Olha. É todos dentro desse complexo aí. Depois eu vou fazer uma... É... Um vídeo com as... Troféis e charadas. Só da torre mesmo. A parte interna lá. Que dá load. Só do... Também só do museu. Só dos prédios. Em si mesmo. Bom. O primeiro troféu aí dentro. É... Descendo aqui, ó. Tem... A água lá embaixo. A gente vai descer... Para esse piso inferior aí. A gente vai usar... O... O raio congelante. E vai jogar na água. O raio congelante. Olha lá. A gente vai pular lá embaixo. Em cima do negócio. Em cima do negócio. Em cima do negócio, Batman. Vamos lá. Vamos pegar a distância aqui melhor. E... Vai. E aí, onde que tá? Onde que tá? Usando a visão de detetive, a gente acha que... Tem uma tampa ali. É só usar a batigarra, puxar. E... Já era. Tá ali. O próximo. O próximo já tá lá dentro do complexo. Tá lá mais pra dentro lá. Você vai entrar ne... Lá. Na entrada da torre mesmo. E aí... Tá aqui, ó. Tem até a lona ali. E tá atrás. No elevador ali, ó. No teto do elevador. No cantinho. Esse é muito fácil também. Tá fácil esses... Esses troféus, né? Tem uns que são mais complicadinhos. O próximo fica aqui do lado. Do elevador. Do lado esquerdo aqui. Tem uma parede em falso também. A gente vai quebrar essa parede. O gel aqui. E... Tá ali dentro. No cantinho. Pronto. Bom... O próximo fica na sala em frente aí desse lugar. Tem... O espelho. Foi aonde... Começou aí o... O Bruce Wayne tava preso nessa cadeira aí. Então a gente vai usar o gel no espelho. Porque o espelho também é um... Uma parede em falso aí. E só explodir. Kabum! Pode, Batman. Ele quer se olhar no espelho. Eu tava vendo se tinha charada ali. Não tem charada. Mas beleza. Bom... Tá no teto essa. Só pegar... Bate-garra. Bate-garra. Por hoje é só. Até a próxima. Foram 19 troféus aí. E se você não viu os vídeos anteriores... Tá aí. No final do vídeo. Falou! E se você não viu o vídeo. E se você não viu o vídeo.